É hora de Sofá Azul no Feminíssima e nós vamos começar um novo tema agora no mês de setembro que não poderia ser outro, não é Lu? Estou aqui com a Lu Bernardes, escritora, amiga querida do coração já, né Lu? E a gente vai falar sobre o setembro amarelo, não é? A gente pensou nessa pauta, né Carmen, em função de setembro amarelo ser uma invenção no Brasil mas uma invenção necessária para falar sobre a saúde mental e sobre a prevenção ao suicídio, infelizmente a gente tem estatísticas muito alarmantes então durante o tempo que eu fui pedagoga e estava lá na linha de frente nas escolas e nas escolas infantis, atendendo famílias, pais, crianças eu sempre gostei mais de trabalhar com a educação infantil, porque eu acho que na educação infantil tu tem mais chance de semear essas sementes com certeza essas sementes de saúde emocional, porque começa ali, né? então é ensinar o sentido da vida, né? porque eu entendo que seja dessa forma, assim, né? tem um autor que eu gosto muito, que é o Rogers, que ele diz que é preciso uma pessoa significativa para te poder dar significado para a tua vida e poder ter uma vida minimamente saudável, a gente sabe que a saúde, ela não é sempre, né? a gente ainda conversava um pouquinho sobre isso antes, as coisas que nós já passamos sem dúvida em relação a isso, né? eu, por exemplo, eu já tive que me tratar durante os meus episódios com câncer eu já tive questões que eu tive que levar para psiquiatra, tive que tomar uma medicação e eu acolhi isso com muita tranquilidade é isso que eu ia falar, Lu, eu acho que a gente tem que saber acolher a gente e quem está à nossa volta, não é? infelizmente, eu sou de uma geração aonde existia muito preconceito com essa questão de tu procurar um especialista para te ajudar, né? assim como a gente trata uma dor de cabeça, um coração, várias uma pneumonia, né? a cabeça também precisa a cabeça às vezes precisa e o que a gente ouvia dos nossos familiares? existia um preconceito muito grande onde tu ouvia ah, a fulana é acomodada, a fulana não tem força de vontade isso aí é porque fazem muitas vontades dela ou uma coisa, ah, é falta de Deus ou é, né? falta de religião falta de amor falta de amor à família uma louça para lavar não é uma louça para lavar que vai resolver então, esse tipo de narrativa isso diminui a pessoa que está sentindo e vem muito mais direcionada à mulher se a gente for parar com certeza para pensar, né? então, hoje a gente pode falar sobre isso com mais tranquilidade, eu acho e poder dizer, assim, que às vezes em alguns momentos, sim a gente precisa de mais humanidade não é daí a questão da religiosidade que não é falta de Deus às vezes é falta de humanidade humanidade de ter pessoas na tua volta que acolhem momentos difíceis que parem para ouvir então, a campanha é toda baseada nisso, né? eu estou aqui e se tu precisar de alguma coisa me chama no WhatsApp na hora que for que eu vou te escutar muitas vezes tu só precisa de alguém do lado só para te segurar com a mão e não te julgue, né? e às vezes não é nem para falar porque às vezes a gente acha que a linguagem que vai resolver não é é a presença é a presença acolhedora sem julgamento então, a gente vê a gente falava no programa anterior, né? sobre maturidade mas o quanto que depois de uma certidade a gente entende que não precisa estar correndo uma gincana com certeza a gente está aqui para ter para também nessa vida para ter uma entreajuda e para viver as coisas no tempo que elas se apresentam na vida da gente e essa cobrança gera doença esse mundo assim instantâneo né? de felicidade tudo muito rápido essa rapidez a gente não está ainda o nosso tempo é outro com certeza o tempo da vida é outro então se a gente puder conversar sobre isso em rodas de conversa e ajudar as pessoas a se reconhecer além a exigir de si próprio uma perfeição é, exato tem que estar tudo certo nem ser nem tudo nada é perfeito não é, Lu? e eu acho que a gente tem que se acolher se aceitar não é? e assim, ó gente infelizmente a gente não tem um programa inteiro para falar sobre isso mas semana que vem a gente vai continuar sobre esse assunto mas quem estiver passando por algum momento difícil só lembre de uma coisa tudo passa e não está sozinho pede ajuda tudo passa então assim, ó na hora difícil mesmo reconhece e ninguém precisa ser super e aceita e liga para um amigo manda um whatsapp fala com alguém tem canais também de CVV que podem ajudar fala com alguém né? eu acho que sempre é possível recomeçar eu acho que não existe nada que não tenha solução também não né? tudo tem uma solução só para a morte que não tem solução para o resto todas as coisas se acomodam nós temos profissionais maravilhosos também não é? semana que vem mais Sofá Azul para vocês não percam o programa porque vai estar assim ó imperdível e aí e aí